A bela Arena da Amazônia, estádio que vai receber quatro jogos na Copa do Mundo, foi inaugurada nesse domingo. Primeiro uma cerimônia de abertura com autoridades, depois partida pelas quartas de final da Copa Verde, entre Nacional aqui de Manaus e Clube do Remo de Belém do Pará. Entre as autoridades presentes, Omar Aziz, governador do estado, que não quis comentar sobre o legado da Arena da Amazônia. O problema é nosso, não é de vocês. Esse é o problema do povo amazonense, não é teu, não é da imprensa do sul. É nosso o problema, deixa com a gente. Se nós tivermos competência para construir uma arena desse porte, a um preço muito mais barato que muitas outras arenas, nós teremos competência também de dar um legado. Você acha o legado do Maracanã, botar 300 pessoas para assistir um jogo, como foi o último jogo no Maracanã, você acha que é um grande legado e nós gastamos muito menos e fizemos algo muito mais bonito. O Amazonas já fez coisas muito mais difíceis do que essa arena e do que é uma Copa do Mundo. Eu gostaria muito que ela passasse para o mundo da iniciativa privada, havendo ressarcimento aos cofres públicos, eles, os empresários tomando conta, trazendo para cá shows. Elton John já manifestou o interesse de vir, Paul McCartney também. Tem uma caquíssima inglesa que eu gosto muito da música dela, é de SJ, vai ficar só em três ingleses. E eu poderia falar em americanos, poderia falar em tanta gente aí, mas isso aqui é um lugar que pode ser multiuso mesmo. Dá para fazer o UFC aqui e dá para trazer o campeão e o vice da NBA. É questão de um empresário cuidar disso, não sei se é o Estado que deve cuidar disso. Com todo esse potencial, o senhor sabe de alguém, da iniciativa privada, que estaria interessado nesse estádio depois da Copa? Se eu fosse empresário e tivesse dinheiro, eu estaria.